Vamos ver onde está o Cláudio Silvério? É, gente, hoje é sexta-feira, é dia do café da manhã, Marcelo Vidal não está aqui, está comendo pãozinho de queijo com a família e o Cláudio Silvério está se dando bem nessa. Tem até berrante, meu amigo. Vai que um pititico. Ah, bom dia para você, Manu. Escuta aí, ó. Não foi, olha aqui. Como diria o Márcio Canuto? É, meu filho, estamos aqui com berrante e tudo mais. O povo na boiada tem café para todo lado. Tem chapéu de boiadeiro também, menino. Bom dia para você, Clebão. Esse aqui é o Kleber Evangelista, é o dono da casa. Bom dia. Bom dia, é um prazer receber vocês da Record aqui. Valeu. Esse aqui é o... Fala com o Titi Cláudio aqui, fala assim, ó. Bom dia. Fala, bom dia. Fala, oi. Fala. Ele falou, vocês não escutaram, mas ele falou. E aqui, já caindo aqui, Maurílio. Aqui o Maurilhão. Tudo bem, Maurílio? Tudo bem. Toca berrante? Toco. Berranteiro? Sim. Ó, é o seguinte, Manuela. Olha. Maurílio falou, você que fez esse trem aí, Maurílio. Maurílio, o trem caiu aqui, Maurílio. Deixa eu pegar o retorno aqui, senão o Manu fala comigo e eu não escuto. Rapaz, explica para a gente tudo isso aqui, Kleber. Tem sela, tem cheio de medalhas, troféus e tal. O que você pratica? Rapaz, eu sou praticante de Team Roupe. É o popular laço em dupla no Brasil, né? Conhecido como laço em dupla. A gente já pratica há algum tempo. Eu e o Maurílio, eu laço a cabeça e o Maurílio pé. E aí a gente está envolvido com a realização de alguns eventos aqui em Goiânia, né? Junto com a WJ, eventos. A gente vai realizar uma prova agora dia 6 de junho e outra dia 19, 18 e 19 de agosto em Goiânia. Então deixa eu ver se eu entendi. E o Maurílio está que toca o berrante ali. Maurílio não, o Breno. Você munta num cavalo. O Maurílio aqui munta no outro cavalo. Aí você vai e laça a cabeça do bezerro. Você laça o pé? Deixa eu ser mentiroso. Laço, laço o pé. Ô, Cláudio. Munda o cavalo e laça o pé do bezerro. Sim, isso mesmo. Fala, Manu. Não estou gritando você, não. Deixa eu só tirar uma curiosidade aqui. Eu acho que, imagina, laçar o pé tem que ser bom demais, né? Bom de mira e tudo. Mas não machuca o bichinho, não é isso? Fala, Manu. Aí, gente boa. Quem está com vontade de tomar aquele cafezinho? Pode chegar que eu acabei de passar. Está quentinho. O delay está grande. O delay está grande. A Manu subiu. Mas é o seguinte. Você também toca berrante? Ouviu, não? Cadê o seu berrante? Está aqui. Toca aí. Deixa eu ver se você sabe tocar berrante. Agora é o seguinte, rapaz. O Maurílio estava... O Maurílio, o Kleber estava me falando aqui. Pode ir tocando. Pode tocar o berrante. Você gosta e cria seus filhos à moda antiga. Como é que é isso? Você estava me falando que leva os meninos para a roça e tudo mais. Como é que é essa criação dos seus meninos para não perder essa raiz caipira que nós temos aqui no Estádio de Goiás? O Kleber. Então, eu tento buscar o que eu aprendi com meus avôs, com meu pai. E levar os meninos para o campo para ver como é feita uma rapadura, como é descaroçado um algodão, como é um carro de boi. Então, sempre que a gente tem a oportunidade de ter contato, eu estou levando os meninos para esse meio. Porque eu fui criado na fazenda, né? E o Maurílio também e meus filhos, o Breno, vai ser criado nesse segmento. Agora, Manu, você viu o que o Kleber falou aí, né? Eu vi. Agora eu vou tomar um café. Presta atenção, Manu. Vai. Me liga aí de novo, gente. Ele caiu. Deu? Presta atenção. Voltou? Vai tomar café. E a garrafa de café, vocês repararam que tem um desenho ali, ó, de uma pessoa montada no café. O que é isso? Cadê o café? Não tem café, Manu. Por quê? Não tem café. O caba fala que é raiz, escaroça, algodão, faz rapadura. Mas não bebe café? Você está de brincadeira comigo. Não tem café. É isso? É suco. Mas não tem o café. Assim, eu não tive muito costume de tomar o café. Eu gostava mais de tomar um chá, mas o café preto mesmo, dessa vez, faltou. Se deu mal. Você está de sacanagem comigo, Kleber. Pode falar isso, não. Você não toma café também, não, Maurício? Não, não tomo. Não gosto. Não, ela não vem. E essa garrafa bonita aqui, com cavalo e tal, o que você põe aqui? Claro, você me ouve. Eu gosto de tomar um chá aí, ou então, de vez em quando, um tereré. Você põe a água gelada, mistura na erva e toma. Não, está bom, né? Esse negócio daqui, o que? Esse suco aqui. Isso aí é suco de tamarino. É bom, é bom. Tamarino? Mas é azedo, Manu. Olha o tamarino. Olha o até açúcar. E a esposa dele que fez, a dona Renata, está escondida ali no quarto, não quer aparecer, não. E se esse trem estiver ruim, eu vou fazer careta. Vai, tá? Pode fazer aqui, com vontade. Rob, que nem ninguém, que você não. Vai. Ó, puxou tudo aí. Pelo menos você colocou muito açúcar. Tem açúcar, Manu. Glória a Deus do Senhor. Ele fica bravo quando não tem açúcar. Ô, Maurílio. Breno, não, é o Breno. Breno, passa um pão de queijo aí pro tio. Vamos comer o pão de queijo nós dois aí. Isso, Breno. Pega a mão mesmo. Aí, meu filho, está caindo um negócio aqui. Obrigado. Pode pegar um agora. Eu sei que você está com fome aí. Pega um aí. Tadinho. Aí. Pega também, mas vamos brindar. Vamos brindar. Abrindo aqui, encosta aqui. Aí, meu filho. Seguinte agora, pra gente terminar. Munta lá na cela, lá, mano. Vai cair. Vamos ver se você não vai cair de lá. Vai lá. Pode montar. E por que você não vai tocar o berrante? Tem uma cela aqui, mano. Ah, você quer que eu toque o berrante? Vai. Mostra. Mas peraí, deixa o... Maurílio, você vai cair daí, Maurílio. Vai cair, vai machucar o meu. Você vai cair daí, Maurílio. Vai cair daí. Olha, rapaz. Que que é isso? Te pomei um chinelo, velho. Aí você comanda? Você já caiu do cavalo alguma vez? Sim, já caí do cavalo. Tô melhor que você. Eu nunca caí do cavalo. Nem sobe. É, né? Só não cai quem não monta. É, boa, boa. Eles tão pedindo pra eu tocar o berrante. Vai. Tá certo. Eu nunca montei nesse trem mesmo, não. Passa vergonha. Qual que é o berrante? Bom, deve ser o do seu pai. Cadê? Cadê? Kleber? Vamos lá, então. Olha lá. Segura aqui com a mão aqui na frente. Sabe nem segurar. Peraí, segura o microfone aqui, mano. Ajeita aqui. Fica aqui pertinho de mim aqui. Põe a mão aqui. Põe a mão aqui. Outra aqui. É, igual você vinha brincando com o carrinho. Vai, vai. Vai lá, Manu. Vai agora, vai. Vai. Como é que ele tá soprando corneta? Péssimo. Rapaz, tem que ter o fôlego. Deixa o profissional, então, pra gente terminar. Toca aí, Clebão. Pra gente terminar aqui o café da manhã com um berranteiro profissional. Vai lá. Limpa aí, Clebão. Vai lá. O verdadeiro som do campo. Milhão geral. Olha que lindo que é isso, gente. No clima da pecuária de Goiânia aí, que já começou da pecuária do estado de Goiânia. Valeu demais, Clebão. Muito obrigado pelo convite, viu? Valeu, Maurilhão. Muito obrigado. Breno, bate aqui. Aí. Meu garoto. Manu. Vai lá. Agora a gente vai tomar café, tá bom? Tá bom. A gente trabalhou, agora a gente vai tomar café. Você quer que leva um bolo, um suco, uma uva pra você? Pode trazer. Pode trazer um pouquinho, um cadinho de cada, tá? Que a gente vai aproveitar. Gostei até do vasinho ali, ó. De planta, de bota, gente. Tudo deles é country, né? Adorei. Querido, obrigada, viu? Pode se jogar aí no café da manhã agora. Quero agradecer a família toda ali. Que demais. Olha que picô. Mais fofo esse pititico. Maurílio também. Laça o pé, bem. O Claudio Civerio não consegue laçar nada, nem a um metro de distância. Isso que o pai tá ensinando tudo ali, né? Lógico. Então, obrigada à família por nos receber tão bem assim. E deixar o Claudio Civerio pagar esse mico pra ele aprender um pouquinho.